Música Oi Eu não sei fazer a introdução, mas gente Fiquei dois meses sem gravar vídeo Né? Que né? Preguiça Não, é mentira, é mais porque estudo mesmo Eu não parei de mexer com trabalho, essas coisas Enfim Hoje eu vou falar sobre Assim que eu soltar o meu cara Não, espera Assim que... Não, esquece Eu fui esses dias Esses dias não, faz um tempo já No campus da USP Onde eu tive a oportunidade de conversar com um paleontólogo Na verdade Eu quero ser paleontólogo Então, foi legal Ele falou pra mim Sobre um animal chamado Mesossauro Eu achei muito legal Tipo a história que ele me contou lá A importância que ele tem E eu quis contar pra vocês aqui Não pesquisei muito Só tô falando pra vocês o que ele falou pra mim Se você gosta do meu canal Quer ver mais coisas, se inscreve, dá like Tem os bichinhos de pelúcio que eu coloquei aqui pra mudar o cenário Enfim É... Vamos lá Vai estar aparecendo a foto do mesossauro aí Eu fiz um esquema aqui no meu caderno Tinha um grupo de animais há muito tempo atrás O jacaré se chamava arcossauro Os arcossauros estavam aqui Não vai conseguir nem Mas eu falo pra vocês Então vem aqui Tem uma linha aqui ó Eles se dividiram Foram evoluindo e se dividiram Então aqui Eles evoluíram para os jacarés Crocodilos também Alligators Também acho que sim E nessa parte aqui Essa ramificação Eles se ramificaram de novo Aqui evoluíram para os pterossauros E aqui para os dinossauros Pois é, os pterossauros não são dinossauros E não é pterodátilo Pterodátilo é um pterossauro As pessoas se referem, né Como pterodátilo não É... São grupos irmãos Né E enfim Tudo isso pra mostrar que Os dinossauros eles viveram Há 65 milhões de anos atrás Os oracossauros são mais antigos Não sei em quanto tempo atrás E os mesossauros vieram antes Dos oracossauros Pra você ver o quão antigo é esse bicho E ele foi importante pra provar Que a Pangeia realmente existiu Na época que eles estavam Que era uma dúvida, né Hoje é um fato Na época que era uma dúvida É porque acharam fósseis desse bicho Aqui no Brasil e na África E esse bicho não sabia nadar Então ele vivia naquela região Os continentes se separaram E ficam os fósseis aqui separados E é isso Esse é o vídeo Já é a quinta vez Que eu estou tentando gravar Tem uma moto lá atrás da minha casa Legal E... Porque é... Enfim Espero que você tenha gostado Vou ver se eu posto mais vídeos E é nóis Até a próxima Tchau 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 Tchau